E domingou por aqui, gente, nosso domingo hoje está sendo todo em casa de faxina, né? Onde foi faxina no quintal, hoje está sendo faxina nas coisas dentro de casa, né? Estou limpando aqui o ventilador, dando uma limpa aqui. Você sabe, o ventilador faz vento, mas também surge mais, o vento faz, mas faz mal, né? E tinha muita poeira nele, né? Até porque é uma coisa que faz um tempo que a gente não usou mais, né? Porque está numa época fria. Está na época fria, a gente não usou, né? Ele está dando aqui uma limpeza, né? Já botei o sol para secar. Botou o sol? Botei o beijão ali para secar, já lavei a moto. Agora eu estou aqui, limpando essa parte aqui para já tomar banho, mas que não esquenta para tomar banho, né? É, gente, aí, enquanto isso, né? Eu estou ali dando uma limpeza na casa e olha só, gente, a situação que está. É porque não dá para ver tanto aqui, né? É porque eu já limpei a metade, mas olha aqui a parte de trás. Essa parte de trás, essa parte aqui é o que caiu um pó da madeira. Eu vou limpar aqui, então, enfim, ainda é de pouquinho em pouquinho. Olha só, gente, como é a situação que está o nosso ventilador. Porque, como eu falei para vocês, está uma época fria, mais fria aqui, né? Aí, devido a isso, digamos que ele não está sendo usado agora e devido a isso está acumulando poeira, né? Então, é que vamos dar uma limpeza nele aqui para não acumular sujeiro, porque sujeiro de maracala com objeto, né? É, e aqui também, gente, o nosso tripé, olha a situação que está todo cheio de ter de aranha também, olha. É num grau, né? É porque é uma coisa que é desmontar. O pó é todo emendado, mas quebra muito galho, né? É uma coisa que é desmontar, vai rápido e a pessoa limpa eles, né? Enquanto a Daniela está fazendo a limpeza das coisas, gente, eu estou fazendo a limpeza aqui do piso, olha. Que faz um tempinho, gente, que era para eu ter limpado, né? Porém, eu não estava com o tempo. Aí, está aqui as coisinhas tudo jogadas, olha, depois que eu organizo tudo, gente. Porque quando eu vou passar o pano, eu tiro as coisas tudo, né? Para depois limpar tudo. Tem umas roupas ali, gente, para guardar também. A cama aqui ainda está bagunçada, ainda eu vou arrumar, né? Ó, seixo de roupa suja ali em cima, porque é desse jeito, gente. Eu limpo a casa, mas porém, eu tenho que tirar tudo do chão, coloco tudo em cima das coisas. Aí, depois que eu limpo todo o piso, gente, é que eu venho organizando cama, organizando roupa, essas coisas. Ó, já deu a limpeza aqui também na área, né? Já está tudo bem limpinho por aqui, os quartos também. E agora, é cuidar aqui na parte da sala. Aí, gente, já passei o pano aqui na sala. Como é que eu faço? Eu passo o primeiro pano, até ir tudo ok, né? Aí, eu passo o pano de novo, fazendo isso por partes, gente. Já deixo o cômodo todo no ponto. Tipo, eu fiz isso nos quartos, na área, agora eu estou fazendo nessa partezinha aqui da sala. Ó, passei o pano duas vezes. Aí, por último, gente, pra não ficar um cheiro meio de mofo, sei lá, alguma coisa assim. Que eu não gosto de passar o pano no cimento por causa disso. Que eu acho que só fica cheiroso na hora, depois fica com mau cheiro. Devido ao ser cimento. Aí, o que é que eu faço? Eu lavo, né? Eu passo o pano. Aí, depois eu vou com o produto assim, ó. Jogo, ele puro. E aí, eu vou e espalho com o rodo novamente. Passando o rodo pela terceira vez. A primeira vez é com sabão, né? E água pra limpar. A segunda vez também. E a terceira vez, olha, eu já vou fazendo o mesmo processo. Só que com o pano molhado e o produto, digamos que puro, sem misturar com água. Que essa última parte aqui, eu faço isso só mesmo pra ficar um cheirinho bom, sabe? De produto. Ó. Aí, quando eu finalizei essa parte da sala, aí eu venho, eu venho fazer o processo tudo de novo. Só que aí, naquela parte. Ah, Dani, essas manchinhas brancas, é do sabão, gente. Mas, eu vou passando e elas vão saindo. É que eu tô fazendo só com uma mão, né? Devido a eu tá gravando com a outra. E agora que já está tudo limpinho, só esperar terminar de secar totalmente, vamos comer, né, Danilson? É, que é a barriga. Aí, gente... A batalha tá na hora de almoçar, já é uma hora. É, gente, aí já arrumamos a casa. Aí, Danilson lavou a moto, limpou todas as coisas direitinho. Agora tá aqui. Tamo aqui preparando o almoço. Olha, aquelas louças ali, gente, de trás. Ainda é pra lavar, porque não deu tempo, né? Que a gente tava cuidando da casa agora de manhã. É, só partindo dinheiro, depois eu vou pedir arrumar essa daí. Assim que eu terminar de almoçar, eu vou logo lavar eles. E, gente, é isso. Hidratei meu cabelo, Danilson tomou banho. E assim está sendo o nosso domingo. Deixa aí nos comentários como está sendo o domingo de vocês. Agora é almoçar, deitar e assistir um joguinho. É, mas não podemos terminar, esquecer, né, que quando terminar também temos o vídeo das perguntas, né, que a gente responde as perguntas de vocês, que vai estar saindo mais tarde. Mais tarde, faz uma descansão um pouquinho. E é isso, gente. Deixa aí como está sendo o domingo de vocês.